E Sr. Ministro, se quer falar sobre Santarém, vamos falar sobre Santarém, que eu também sou eleito por Santarém. Em Santarém, eu reuni com a Sra. Presidente do Conselho de Administração de Santarém, que me confirmou que nas últimas semanas houve um total caos de sobrecarregamento de grávidas no SNS e que tiveram grávidas a ser transferidas de Lisboa para Vila Franca de Xira, para Coimbra, para Leiria e até para Évora foram divergidas grávidas de Santarém. Portanto, aquilo que o Sr. Ministro está a dizer é pura mentira. Sr. Ministro, para lhe deixar algumas perguntas concretas, já vejo que o Sr. Ministro está em negação, mas de facto como é que pode explicar que as grávidas mais pobres que dependem do SNS enfrentam cada vez mais dificuldades em realizar as suas ecografias obstétricas e saber se o seu bebê está de facto saudável ou não? Muito obrigado.